Isso aí, tem nada. A hora que tiver a gente pode jogar, eu jogo. Ah, o SuperBerry! Eu vou jogar às sete horas, se você quiser. Ai, tô sem like, boa. Me ignorou? Ah, tá. Tá na hora, né? Black Ops, Black Ops. Black Ops, né? Pelo amor de Deus que... Até segunda-feira eu tenho que... Hmm, deu ritmo. A quantidade dá mais view pra mim. Ô, louco, aí foi mercenária. O que importa é a diversão, Xerri. Ah, meu filho, live promocional, o que importa não é isso? Eu não consigo matar o cara, ele tira a cara e cura. Que raiva. Eu vou pegar essa sniper daqui, mané. Nem sei de quem que é essa porra. Até que essa arminha aqui é boa, hein. Obrigado. Ah, o cara não tá campeonando aqui nesse... Puta que pariu, o cara é bom também, muito bom. Que? Que arma é essa, mano? Obrigada, Arthur. Arthur, obrigado. Chaco. Perdeu merda, cara. Para de camperar aí, diabo. Você também tá camperando aqui? Não. Peguei. Não, 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 seu filho da puta! Perdeu! Ô, Chase, eu peguei com a tag. Vamos fazer assim. Todo mundo sai feliz. Ih, nossa, fui solada pelo sect selected trash. Aparece. Hum, errei. Ai, acabou a bala, acabou a bala. Tô coro. Vem pra cá. Que que é isso, velho? Que que é isso? Não, eu não gostei dessa classe não. Como é que troca? Como é que troca a classe? É esse que tem change class aí no menu. Nossa, aí tô jogando bem. Tô preso e deu de ponto no Fortnite. Caraca, é uma gostosa essa algeira. Que que... Que demora pra trocar a classe? Ah, nem troquei. Que isso? Ah, demora, mano. Porra, mas gostei da tal da algeira. Ela é... Ela adora. É a alge. É. Gostosinha jogar com ela, né? Não tá dando pra brilhar de sniper não, mano. Eu não sei se eu tô com sniper. Eu acho que eu não tô com sniper. Essa aqui não é uma sniper. Não, tem que criar uma classe. Então, mas eu queria uma nova classe. Mas eu acho que não é sniper. Eu acho que é tipo uma... Eu acho que você tá com a algeira. Ela mata... Ela mata... Ah, mano. Que choque maldito. Ah, não aconteceu. Então, não. Tô com uma de single. Que isso? Que shotgun é essa, mano? Se eu não liberei ainda, não. Tô, tô, tô. Olha essa shotgun. Ah, não foda. Isso agora eu... Aviso dele. Ah, nem fodendo que maluco matou. É bom que avisou, né, mano. Antes tarde do que nevers. Se eu morrer mais uma. Não, não. Tá horrível. Muito ruim. É um cara aqui na esquerda. Não é necessário. Já debrei. De esquerda. De esquerda? De esquerda? Onde? Não, o tiro vai pra Naina, velho. Eu nem vou morrer. Nossa, olha essa shot. Oi. Ah, mano. Mas não é possível. Stay together, team. Agora não tem mais sniper não, filha. Agora vamos brincar de... Ah, nas costas não. Que isso? Como que tem cara de tudo quanto é lugar nesse spawn aqui, velho? Ah, caralhos. Nossa, pined muito. Esse jogo não é bom pra live não. Não é interativo não. A gente fica 100% focado. Tadinho, os meninos da galera aqui na live. Gente, desculpa. Como assim? Vê só na live aqui, tá dando. Toda vez que você morre, você pode virar e pegar um comentáriozinho. Que morro, né? Tô louco. Aí faz um medo demais. Na verdade, polaca é meio um xingamento para os poloneses. Olha aí. É... Drissi sendo totalmente preconceituoso, xenofóbico aqui, ensinando coisas erradas com os amigos. Que isso? Que isso? Que isso, mano? O cara chegou voando. Não. Caralho. Nazista, gente. Como é que é esse xingamento? Eu já chamava. Quanto pequena. Eu lembro sendo chamada de nazista. Como que é? Falaram que polaca é o quê? Polaca é o quê? Polaca é o xingamento para os poloneses. Como assim para os poloneses? Ah, deve ser alguma coisa dos poloneses. Com nazistas, para os alemães. Será que é isso? Acho que não. É tipo, peraí. Não sei, não sei, gente. Não sei, não sei. Ah, acho que é tipo assim, é. Polaco de nazista. Aí eu me senti ofendido. Qual é a sua descendência? Tem descendência, Drizio? Ah, eu sou dali da rua de baixo, né? Não tem esses negócios, não. Branquinho assim. Eu sou descendente. Segundo a minha mãe, eu sou descendente de alemão. Mas não tenho essa crava aí e nem tenho passaporte. A gente vai se descer só o filho do... Quer dizer, o tataraneto do seu João da padaria. Hahaha. Acho que eu entrei para aqui o camp final. Ô, louco. Aí está muito desesperado no Codinho. Ah, mano. Nossa, todo mundo aqui. Ah, mentira. O cara está roubando todas as kills, velho. Tô nem fodendo, mano. Mano, tinha assim que o cara junto, o cara usou a granadeira e roubou todas as kills. Porra, não acho ninguém. Ai, eu odeio quando eu não acho ninguém. Meu Deus do céu. Como eu sinto um ódiozinho. Porra, não acho ninguém. Ai, eu odeio quando eu não acho ninguém. Meu Deus do céu. Como eu sinto um ódiozinho. Da noite. Caralho, Xi, ele falou pra mim que não morre. Não morro pouco. Tem que flipar esses maus para poder usar o... Rairstorne Inverteu o lado? Como é que estamos? Agora da pra usar o Rairstorne Ah, o cara me matou Não O que é isso? Nossa, a coisa dessa arma de longe é muito merda Atrás de ele Era um patinho Deu Tô dando os prédios agora por causa dele Nossa, ai eu morri o que sei, velho Para de jogar de SMG, mano Não tô encaixando o estilo, não Inverteu o lado, eu acho Inverteu Eu tô pegando a mania Olha ai O que é isso? Cadê esse cara? Nossa, o cara passou por todo mundo Tem gente ai? Acabou uma bala, acabou uma bala Quem não secou, quem não secou Ah, eu morri Ai, do soco O soco não pega, mano O que é que pega ali? Caralho, eu tava dando soco no ar Acabou a minha bala Pô, tá puxando muito verde Quebra esse T-Rex que eu tenho, mano Quebra esse T-Rex Olha o seu T-Rex O daqui atrás Ah não O rito que eu tava sem bala Ah A 30 Eu tô 34 Ah Que 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 Não, não, não Aqui o ponto Aqui o ponto Não, aqui eu não conto o placar Ui, que que é isso, amigo? Meu Deus, eu tô falando aqui Nossa, se eu tivesse cochilo dele agora Eu ia matar quase, maluco Onde é que tá, onde é que tá Onde é que tá sendo KD pra tacar um monte de granada nele? Só joga aí na porta a granada e vai matar a tirada Mano, como isso, véi? O resposta virou muito rápido agora Tem ninguém aqui Acho que eu errei Matou um? Ô, louco Aí mandou a granadeira aqui Que que foi, meu Deus Uh 37 barra 13 Foi muito bom Olha aí a granada Olha aí, mano Olha aí, mano Ó, ó Que isso Que isso Que isso Vendendo corde, xerê? Vendendo corde Aí jogou, jogou fino Jogou finíssimo Pô, queridos Eu vou nessa Mais tarde Tô aí, hein Pra muito mais Call of Duty Night Também vou jogar Beijos Tati Beijos, Rizy